Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. O que acontece? No episódio anterior eu já tinha liberado o castelo no presente, então eu posso circular por ele à vontade, então tem uma coisa que eu tenho que fazer muito urgentemente que vai me ajudar bastante. O próximo desafio que eu vou estar ingressando então eu vou ter que entrar no castelo primeiro, na guarda de 600 e eu vou ficar procurando por alguns maus desses pretos. Dume de graça aqui. Ah, tem uma aqui. Não, eu cliquei errado. Era exatamente o que eu precisava e eu cliquei errado. Eu sou burro. Perdoe, galera. Eu fui muito burro. Eu vou entrar no pux. Eu sei aqui. Eu sei lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, o certo é aquele ali do canto. Caraca, esse golpe machucou, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. levaria uma eternidade, mas tem uma vantagem que poucos protagonistas tem, eu posso viajar um tempo, então vamos lá para a antiguidade, antiguidade não, para a pré-história quer dizer, aí agora eu vou procurar a Sun Keep, que não sei como é que vai estar traduzido, sei lá, vai ser Cúpula do Sol, o Guardião do Sol, eu passei por cima de um baú estranho, mas isso aí é coisa que eu vou ver mais para frente, aí vou colocá-lo aqui, Santuário do Sol, dizem que o Sol não aparece por aqui, desde o Sol Primeira Rosa, não entendi, coloca aqui, aí agora eu tenho que avançar no templo, eu acho que é para o presente, é isso aí, quando eu chego no presente, o que acontece? Não está aqui, ela não sumiu faz muito tempo, vamos procurar nas proximidades, Então, se eu pegar aqui para a esquerda e para cima, para mostrar que a terra não é plana, ou é plana, só que de um jeito muito doido, Enfim, lembra que muito no passado, eu tinha entregado, comprado um Shark, um negócio de Shark de comida, né, aqui nesse lugar, por 10 mil de dinheiro, e entreguei para essa mulher aqui, no passado, então, como eu fiz isso, todo mundo ama esse cara, porque ele é muito gente fina, você está interessado na Pedra da Lua? Um jovem viajante deixou um aqui, tipo, todo jeito, leve, parece ser importante para você, no outro, ele chega, não, eu não vou te dar, eu posso te vender por 50 mil, e toda a família dele, caraca, pai, que é um babaca, ninguém gostava dele, agora todo mundo adora ele, tudo porque no passado, eu ensinei as gerações dele a ser mais gentil, então, eu vou aqui colocar de volta a Pedra da Lua, né, isso, antes de ir para o futuro, eu vou aqui no ano 600, o que que eu vou fazer no ano 600? Eu vou entrar aqui, só para ver uma coisinha, aqui, ó, a Pedra da Força, agora que eu já consegui ela, vou em direção ao futuro, o futuro está com ela aqui, ó, já com, instalando, incrível, com uma energia assim, com uma energia assim, poderia fazer uma arma muito poderosa, vamos levá-la para minha casa? E é isso, já carregamos uma Pedra Milenar para fazer uma arma, é claro, primeiro extrairemos a energia da Pedra do Sol, e converteremos para a sua forma mais manejável, então, nós iremos apenas empacotar o avaco e colocar em um cartucho, super simples, aprendemos um ar-se-ataque, está pronto? Ó, obteve tiro melagroso, Algumas vezes eu me impressiono comigo mesmo, Deu uma olhada nisso, Luca, eu tirei um pequeno pedaço da Pedra do Sol para criar uma coisa engenhosa, e tive óculos de sol, então, ele, esse óculos de sol é um item que melhora a minha, a minha mira, a minha chance de dar dano, não sei, quando eu estou usando o... Ué, não tiraram isso aqui ainda? Que vacilo! Será que eles nunca vão tirar? É uma possibilidade, ok! É... O que eu vim fazer aqui? Tá, lembrei! Como eu já peguei a Rainbow Shell no episódio anterior, se eu não me engano, né? Se eu vim aqui, o meu que eu já estava me esperando para me dar uma... Não me dar um equipamento que ele ia fazer, simplesmente usando a escuda da Rainbow Shell, mas, como... A concha da arco-íris, né? Mas como eu já vou estar vindo aqui, com a Pedra do Solar também, as propriedades desse material são bem únicas, posso fabricar uma armadura que irá amortecer os efeitos dos ataques mágicos, eu poderia fazer um vestido prismático bem efetivo, ou três elmos prismáticos menos efetivos. Eu prefiro vestido, vestido de mágico, tem certeza? Apenas de mulheres, sim, eu quero vestido. Muito bem, espera aqui. Meu trabalho está completo. Ah, uma Pedra do Sol, isso deve funcionar. Meu trabalho está completo. Não pense que isso foi a última carta na manga. Essas mãos ainda tem coisas a fazer. Meu trabalho está completo. Eu finalmente senti que estava fazendo algo que valesse a pena. E agora meteu o pé. É isso aí, essa arma que eu consegui, ela é muito boa. Ela é a melhor arma do Chrome. Agora ela, porra, vai para 206. Ela percou bastante velocidade, né? Mas, porra, só não muito dano. E quanto ao... Oh, porra. Mano, é muita defesa. Ainda reduz danos mágicos em um terço. Muito bom. Ah, também tenho que equipar aqui o Tiro Milagroso na Luca. Agora ela dá um dão absurdo. Agora, realmente, o dão dela fica muito bom. E o que acontece, na real, já vou tocar aqui o Kiko. Que a Luca, infelizmente, vai ficar fora dessa galera. Mas eu vou botar o Robo na frente. Janus e Ayla. Que, bem... Eu tenho que voltar para o futuro, né? Tem mais algumas coisas para resolver por lá. Então, é isso. No próximo episódio, vou estar indo em direção ao lugar que é relacionado ao Robo. Que é no futuro. Então, até o próximo episódio. É nóis!